DJ, Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela gostou. Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela virou, a Samara é boa demais, deliciado papai, a Samara é boa demais, deliciado papai. Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, a Samara é boa demais, deliciado papai. Convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. A Samara é boa demais, deliciado papai. Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. A Samara é boa demais, deliciado papai. E vem dançar com a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. E vem dançar com a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. E vem dançar com a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. Com a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. E vem dançar com a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. E vem dançar com a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou, convidei a Samara pra fazer amor e ela virou. Agora se prepara, a brincadeira já vai começar Então vem cá, preste atenção no que eu vou te ensinar Aumente o som, apague a luz do clima a esquentar A noite é nossa e hoje não tem hora pra parar Tá do jeito que eu quero, tá do jeito que eu gosto E desse jeito eu aposto, você vai adorar Tá do jeito que eu quero, tá do jeito que eu gosto Chegou a hora de fazer tudo o que eu mandar Se eu mandar tu descer, você peça Se eu mandar regolar, tu rebora Se eu mandar tu mexer, você mexe Se eu disseparar, tu para na hora Se eu mandar agitar, tu agita Se eu mandar sem clicar, você fica Porque agora eu que mando e você obedece Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Vem rebolando só pra mim Agora se prepara, a brincadeira já vai começar Então vem cá, preste atenção no que eu vou te ensinar Aumente o som, apague a luz do clima a esquentar A noite é nossa e hoje não tem hora pra parar Tá do jeito que eu quero, tá do jeito que eu gosto E desse jeito eu aposto, você vai adorar Tá do jeito que eu quero, tá do jeito que eu gosto De desse jeito eu aposto, você vai adorar Se eu mandar tu mexer, você desce Se eu mandar rebolar, tu rebora Se eu mandar tu mexer, você mexe Se eu disseparar, tu para na hora Se eu mandar agitar, tu agita Se eu mandar sem clicar, você clica Porque agora eu que mando e você obedece Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Vem rebolando só pra mim Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Vem rebolando só pra mim Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Vem rebolando só pra mim Forró, hashtag! Ao vivo Bora lá, Supermário Bora lá, Supermário Ô, sucesso Vamos lá, Vaquerana Ganar a curva aí Já tem curva aí É tantas cabeças ligadas Quanto eu já perdi As peras tão sobrando Panionete do ano Ninguém imagina do meu jeito O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um boiadeiro Sem dois amores e os dois embeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um boiadeiro São os dois amores Que os dois embeiros Grana com vem aí Já tem curva aí É tantas cabeças ligadas Quanto eu já perdi As peras tão sobrando Panionete do ano Ninguém imagina do meu jeito O que tá faltando O que tá faltando O que tá faltando São os dois embeiros São dois amores e os dois embeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um boiadeiro São os dois embeiros E os dois embeiros Forra, assustou, assustado Para vida e serra, assustado Para não dizer o que é o nosso menino Bora vexer, bora vexer E tudo começou com uma festa de forró Eu também tava solteiro, ela também tava só O cantor mandou um amor Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho E as pernas dentro dela dançando bem com o ladinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Vem dançando desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho E as pernas dentro dela dançando bem com o ladinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Vem dançando desse jeito, imagina em cima de mim Isso é forró, hashtag menino E tudo começou numa festa de forró Eu também tava solteiro, ela também tava só O canto mandou um amor Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar a boca dela dançando esse porrozinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho E as pernas dentro dela dançando bem com o ladinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho E dançando desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadinho, sá, safadinho E as pernas dentro dela dançando bem com o ladinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Nem dançando, nem desse jeito, imagina em cima de mim É pra dançar, é pra mexer Festa no interior, de segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas pra cair na bagaceira Festa no interior, de segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas pra cair O meu tio, meu tio, meu tio Isso é a hashtag Felícia É pra mexer Se liga aí, se liga Festa no interior De segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas pra cair Festa no interior De segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas pra cair O meu tio, meu tio, meu tio Meu tio, meu tio Toma, toma, humilde, 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 humilde Delícia a hashtag Do meu tio O suíme do hashtag O que é isso? É uma baila, é uma baila, esse é hashtag Tem fiselo bom, fiselo bom, fiselo bom pra você Tem fiselo bom, fiselo bom, fiselo bom pra você Tem quiseiro bom, quiseiro bom, quiseiro bom pra você Ela empinou a gudinha, empinou pra valer, vem pra minha festinha Só vai dar eu e você, ela empinou a gudinha Empinou pra valer, vem pra minha festinha Vem, vem quiseiro bom, quiseiro bom, quiseiro bom pra você Tem quiseiro bom, quiseiro bom, quiseiro bom pra você Tem quiseiro bom, quiseiro bom, quiseiro bom pra você Tem piseiro bom Arriba lá muchachos Isso é hashtag Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Ela empinou a budinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Ela empinou a budinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, ó, ó Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem que dizer o bom, dizer o bom, dizer o bom pra você Faredão do Ícaro Hashtag ao vivo Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra tempo Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim, bebê Me chamar, me chamar Que eu vou Vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Hashtag do Brasil Tá tudo combinado e ela tá sabendo Sem vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Eu já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Hashtag do Brasil Eu vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, meu amor Fiz só um charminho pra te enfeitiçar Queria mesmo, era Vim entregar Vim entregar Quero ter o seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Bora meuzinho! Oh, o hashtag Quando seu olhar cruzou com meu olhar Deitei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz só um charminho pra me entregar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero ser o seu amor Quando eu vi foi love Quero ser seu love Me entregar no love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Chega de amor Oh, 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 oh Esse é a hashtag Foi uma hashtag Ao vivo Oh, 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 oh Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de me ligar Que eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Conseguida, tu tava perdida né, do que aconteceu mulher Quando foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Não vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu, quem não te quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de me ligar Que eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de me ligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de saudade não vou bloquear Ó, hashtag do Brasil Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Obrigado.